Olá meus queridos, hoje eu trago pra vocês uma receita deliciosa, é o Stronoffing de frame com batata palha muito gostoso, feito com muito amor e carinho, já se inscreva, deixa aquele like, anota os ingredientes aí e vamos pra mais essa receita, olha que delícia, uma comidinha rápida, simples e ao mesmo tempo chique e gostosa muito boa, uma delícia e as crianças adoram, anota aí os ingredientes e vamos fazer agora rapidinho bom, pro nosso Stronoffing de frango, eu tenho aqui um peito de frango, cortei ele bem quadradinhos, ó corta assim pequenininho, vou estar levando com água, vou deixar dar uma leve ferventada pra tirar esse cheiro de frango eu coloco aqui uma colherinha de, o negócio não abre, de vinagre de maçã, eu gosto muito desse vinagre, ó um pouquinho só pra, uma colherzinha de sopa, deixa dar uma ferventada pra tirar esse cheiro de frango para fritar o frango, eu vou colocar aqui, ó, uma colher, não vou colocar muito não, vou dar uma, ó, uma colher de óleo aqui ó, o frango já escorri, ó, já tá bem, tirei o excesso daquele cheiro de frango, aquele excesso de sangue agora eu vou dar uma leve fritada, ó, vou fritar e volto pra mostrar como ele ficou depois dei aqui, ó, uma leve fritada, ó, tá bem sequinho, vou tirar aquele cheirinho, ó, já tá começando a ficar moreninho eu vou colocar aqui, ó, um pouco de alho picadinho, uns dois dentes mais ou menos vou colocar uma colher de cebola, ó, uma meia cebola média, ó, que essa cebola vai soltando água e ele vai, é, cozinhando também vou colocar uma colher de tomate, ó, bem cheia coloca aí umas 50 gramas, um tomate médio, ó, tudo vai depender do tanto que você vai estar fazendo o tempero principal é amor, é você cozinhar com carinho você fazer pra quem você ama, uma receita deliciosa dessa ó eu coloco aqui também, aqui eu tenho 6 colheres de sopa de ketchup se você tiver mostarda, você pode estar colocando também umas 4 colheres de mostarda eu não coloco porque meus filhos não gostam muito de mostarda, ó isso aqui vai soltando a aguinha, ó, ele vai cozinhando o frango eu deixo pra colocar uma caixinha de creme de leite, já tá aqui, ó eu coloco bem no finalzinho, depois que isso aqui dá uma furada eu não gosto de colocar agora, porque às vezes coalha o creme de leite ó, aqui ó, ó, vai soltando a aguinha, o tomate, o alho, a cebola e vai dando uma refogada no frango eu já volto pra mostrar, ah, eu vou colocar um pouquinho também desse, desse alho ó, que eu tenho prontinho aqui, ó só que eu ainda não coloquei sal ó vou colocar uma colher de sopa do meu tempero caseiro já tem receita desse tempero vão lá na playlist, confira a receita do meu sal temperado e já deixa aquele joinha se inscreva se ainda não é inscrito venha fazer parte da minha família é sempre um grande prazer ter você aqui comigo ó vou refogar e já mostro nosso frango já está cozidinho porque eu já dei uma leve fritada e com a água da cebola, do tomate, do ketchup já cozinhou olha, que delícia vou abaixar o fogo e vou estar colocando uma caixinha de creme de leite olha que delícia se você não tiver o sal temperado você coloca uma colherinha de café de sal experimenta se houver necessidade você pode estar colocando mais olha que delícia eu gosto de estrogonofe com a mostarda mas meus filhos não gostam então é pra eles então não vou estar colocando olha como ele ficou cremoso olha que delícia deixa eu ferver um pouquinho não muito olha que delícia já está prontinho muito bom agora eu vou estar colocando batata palha meus filhos mais uma receita deliciosa maravilhosa olha que está quente feita com muito amor e carinho pra vocês espero que vocês gostam já se inscrevam se ainda não são inscritos já deixa aquele like pra fortalecer o canal grande beijo muito obrigada por fazer parte da nossa família a família New Arts na coisinha e aí e aí e aí e aí Obrigado.